E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Na surra aqui eu vou te dar hoje Demorou, eles são focados no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco, vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros E a vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui não preciso nem da matemática, mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve, se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando, sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve, sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Carai, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho, tá achando que eu baguncei Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência E aquelas palavras para ele, eu tenho cuidado tio Então, matar o Prado com facilidade, tem um tempo que eu não rima Mas eu tô aqui, explicando e exemplificando, sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender, porque agora eu explana o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso que eu te bato no trio Demorou, mas eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro Prado, porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima, faz tempo que você tá despreparado Mas eu fico que eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado, eu sempre feiti, eu não mandei melhor rima Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo, aventa seu nível que vem o Fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado, só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado, o meu progresso lendo a sua cara Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que eu compasso E toda vez que eu piso na uma cara, faço gripe nesse carro Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço ri-pa na batida Cê joga, eu esquivo, porque o progresso no zabbo nunca vai agregar na minha vida Cê sabe que você quer vender Esquiva na batida, eu confio em agile, e agora eu aperto pra você Só o bagulho você tem que entender, e agora tá tudo bem Se o progresso no z mintume não te xeme de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora, esse que eu proceder Tipo de bici que só fica puto com o progresso do sofá dela Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração, não faço por folhinha Vamos pra competição, milhão! Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como vocês atacando, falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito, que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou de jovem de jovem, por isso que se repassa Te amar de jovem, que eu sou jovem, é que te ataca o parceiro mais, mais, mais Eu sei que cê é jovem, só tive 19, mas, mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo andando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano Sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio superchote Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o peito tá comigo, sua cima cê não tira ela da tiara Então, pega o pente gato, cê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Só fechou Oh, 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 oh Tá pra mentir, só que tão bravo, mano Só que cê tá fudido, cê falou Tu vai que não tá que não é néu, a gente dá nenhum rádio comigo Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então vai se contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu sou bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente, tá fudido Aquela salva de palmas, falei, a cara tava vindo Sorrindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento Falando da pesada, infelizmente tu nunca usaste A força do teu pensamento, mano eu prossigo Sempre pra mover, tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peito pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu, o putz vai servir também Ele falou que manda um rima pra minha dupla e que eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ia decidir, eu vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho mané Cadê putz de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor eu morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, dá bala no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma flaude Eu já pulso a bando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você, cara, cuzão Tô falando papo reto Eu já sou perigo, eu sou cuzão Que o beat vai drovando, eu tô caminho no caminho Até porque sua peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também eu vi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não, meu mano Adiante, tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não Em sério, melhor a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu piê Encosta no meu piê Que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul Que é o passinho do magrão Que é só pro ESP E siga que o rima longe não vai dar pra você O passinho do magrão Eu mando que é muito maneiro Mas fala pro W E me aprendeu no Rio de Janeiro, né não Enquanto eu faço rap na viela Te amasse e vou mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho Meu parceiro, cê se esconde Eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe Nunca que eu visito em casa Nunca que eu WM deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado Mas eu boto o pé Pra todo que derdeou Eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco Não tem por que ter recalque Salve Tiago Ventura Que eu trago no argumento Tô de ventes Que eu sou tiga O chute é de 300 E agora vou zegar Que eu já pego no microfone Então cê mereceve o bar Na moral, essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Tiago Pra combinar com o do rap Porra Quando eu faço rap Pode par Hoje eu vou te atropelar Lá adianta ele te bancar Deus, muito obrigado Que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando Pra eu fazer improvisado A camisa é da Holanda no caminho Só que cê nega o pé Se cê é goleiro E o meu gol vai de peixinho Quanto eu não amo Porque eu tô mentes de repente Ganho, ganho meu grêmio E vai cair no pique-pain Esse cara é o otário Faz o gol de peixinho Mas sou caçador de zon E cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro Eu trago aqui na moral Não é pique-pain Cê veste pra mim E paga o pique-pão Aê Cê pega o pau Com a rima que eu faço Por isso eu pego o mic Na sua mente eu embarazo É pique-pão É pica-pau Esse mal não é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Senhor acendeiro Pode avisar o ladrão Do cabelo vermelho Ai o meu parceiro Eu falo pra tudo Rio de Janeiro É o cote do jato Mas é o cote do urubu Aí pique-pão valeiro Se liga na moral Seu rap é mal Ouvir dessa indústria vital Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça Os urubus ficarem em volta Aê Seu carimento eu sou capaz Sua rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta Da hora na improvisação Que nós é coletiano E o timão nota o micão Aê 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 Eu vou de rica Eu faço frio Dessa forma eu faço a rima Multiplicar pra dividir Que é ganhar falando time Só que eu rimo a vera Mato você no maracanã Depois em Itaquera Aê Eu tô cumprindo Você quer ganhar Mas eu tô de brusa de time Muito barulho Eu tô cumprindo